Olá galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu estou fazendo um vídeo aqui, uma série de vídeos que eu comecei a fazer aqui sobre o Mothmaker, para ajudar a galera que deseja editar algum vídeo, criar alguma coisa simples, até para quem tem canal no YouTube que ainda não tem conhecimento na área de Sony Vegas ou Adobe Premiere, que são programas mais sofisticados, com mais recursos, com mais poder de fazer um vídeo mais profissional. Então eu estou ensinando aqui com o Mothmaker, que é um programa gratuito, acessível a todos que usam o computador, certo? E que pode realizar algum trabalho também que fica bem bacana, bem legal. Então o que acontece? Com esse vídeo aqui, eu quero estar mostrando a vocês como criar um álbum, um álbum de fotos legal, lembrança da família e tal, colocar uma música bonitinha, certinha. Então, nesses vídeos que eu estou criando sobre o Mothmaker, tem esse vídeo de hoje que é a criação de um álbum. Ok? Vamos lá então. Para iniciar, você vai clicar aqui, onde está esse desenho da fotinha aqui do vídeo, clicando aqui, vai abrir essa tela. Aqui você pode estar procurando o nome da pasta que você quer. Já achei aqui. Você vai clicar aqui. Você vai clicar aqui. Ela vai abrir. Você vai selecionar todos aqui e arrastar para dentro. Ou você pode simplesmente, não precisa fazer nada disso, para ser mais fácil, você pode minimizar ele aqui, procurar aqui a pasta, fazer igual eu fiz ali, selecionar e arrastar para cá, soltou aqui, as imagens estão todas aqui, faz uma espécie de forma, já forma uma espécie de vídeo automático. Aí aqui, você vai fazer o seguinte, para não ficar muito tempo com a mesma foto na tela, você vai clicar aqui e aqui, você define quantos segundos você quer que cada foto fique aparecendo. Certo? Vamos definir aqui 3 segundos para cada foto. Você vai clicar em cima da foto e clicar aqui, para escrever o tempo. É algo bem simples, tá gente? Não tem dificuldade nenhuma. Muito simples. Bem fácil. Se tratando de um programa gratuito, tá? Aí aqui você vai colocar ele para rodar aqui, ó. Já está aparecendo as fotos a cada 3 segundos. Eu coloquei 3 segundos aqui como exemplo. Você pode botar 1, 2, 10 segundos. Você que manda. Fica a seu critério. Cada um define o projeto conforme lhe agrada. Certo? Aí aqui, vamos para a parte agora de colocar uma música. Certo? Agora, vamos para adicionar a música, gente. É simples, tá? Muito fácil. Vamos pesquisar aqui pela pasta, aqui, onde está a música. Pegar aqui, música grátis, para não correr risco do vídeo ser... Se tomar strike. Ó, está aqui a música. Certo? Você seleciona qual música você quer. No meu caso aqui, eu vou pegar qualquer uma aqui só de exemplo, tá? Você vai arrastar aqui, ó. Soltar. A música aqui, ó. A música deu para o álbum inteiro. Certo? Vamos ver o que ficou agora. Certo. Música. Já temos as fotos. Agora, nós podemos adicionar aqui no início. Selecionar aqui início, ó. Aqui, nós podemos colocar um título. Nós podemos colocar uma legenda. Aí, fica a critério seu. Por exemplo, aqui você vai colocar o nome do evento. Que dia que foram feitas as fotos. Em que festa, em que momento e tal. Agora, nós vamos aqui diminuir o tempo dessa intro aqui. Se você quiser diminuir, ó. Bota três segundos também. Ó. Esticar isso aqui um pouquinho para centralizar aqui, para ficar legal. Ó. Vamos mudar a cor lembrança. Do passeio. Na floresta. Show de bola aí, ó. Agora, vamos colocar aqui um... Uma borda, para ficar bonito. Vamos mudar a cor disso aqui para ficar... Vermelho. A borda, nós vamos colocar uma bordinha... Verdinha, para nós ver como é que vai ficar. Olha só. Olha só. Ah, mas aí... Agora, você quer escrever alguma coisa em cima das fotos. Aqui, você pode botar em cada foto. Certo. Cada foto sua aqui, você vai poder colocar o que que é. Usando aqui a legenda, tá, gente? O título é para o começo aqui, ó. Que é essa parte aqui. E a legenda, você pode colocar em cima da foto aqui. O que que você... O... As informações do dia. Para você lembrar o que que foi e tal. Aí, você quer mudar a cor da letra? Vem aqui, ó. Muda aqui. Quer mudar a cor? Quer colocar uma borda? Coloca aqui, ó. Daí você escolhe se quer uma borda fina, média ou grosso. Ou extra grosso. E aí, aqui você bota a cor que você quer a borda. Por exemplo, vamos botar uma borda média. Aqui você muda a cor da borda. Vamos botar amarelinha aqui, ó. Para ver como fica. Aí, aqui você vai colocar aqui... Passeio com quem as pessoas estão na foto, a data, enfim. Aí você vai saber fazer direitinho. Passeio dia 1º de maio de 2020. É, não dá para passear em 2020 porque estamos em meio da pandemia do coronavírus, né? Então, não tem muito como passear, né gente? Infelizmente. Mas daqui a pouco as coisas vão estar tudo super bem, né galera? Ó. Passeio dia 1º de 2020. Então, é bem simples, certo? Agora está pronto. Tem as fotos, tem a música, tem o título, tem a legenda. Agora nós vamos fazer o quê? Salvar o nosso projeto. Para salvar o nosso projeto, você vai vir aqui. Vai colocar aqui... Aí vai aparecer aqui meu filme. Você vai selecionar aqui dentro a pasta que você quer salvar, certo? E aí você vai colocar aqui o nome do teu filme. Agora clicar aqui, salvar. Vai demorar um pouquinho aqui carregando e tal. Até finalizar aqui, ó. Só esperar carregar. Finalizou. Agora vai dar uma mensagem aqui, você vem aqui em fechar, certo? Lembrando que quando você for instalar o seu Movemaker, aí se você não tiver no seu computador, você coloca em português, tá? Que daí todas as informações aqui, ó, vão estar todas em português, igual estão aqui, ó. E tem alguns outros que são em inglês. Daí já é um... Se você é conhecido em inglês, para trabalhar é tranquilo. É bem fácil, é tranquilo para trabalhar também. Mas no português é melhor para trabalhar, ok? Agora eu vou mostrar aqui como ficou o projeto, tá, gente? Vamos aqui ver como ficou o nosso projeto. Tá aqui, ó. Tá aqui salvo o projeto. Vamos ver agora como ficou. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Vamos ver os nossos vídeos, dá um joinha e não se esquece de se inscrever no canal. Valeu! E aí E aí Obrigado.